Oi tchutchucos, oi tchutchucas, sejam todos muito bem-vindos, hoje tem mais uma animação muito especial para você, essa é um pouco mais curtinha, mas também ela fala tudo o que ela tem que falar, na época da caverna, estava lá dois homens de Neandertal, dois homens das cavernas, querendo se alimentar, aí um pega um graveto e come, não gosta, o outro tenta pegar alguma coisa e come uma pedra, também não satisfaz, aí passa ali um coelhinho, será que eles vão comer o coelhinho? Não vou dizer para você, é melhor você acompanhar essa animação, com certeza o final vai ser surpreendente, eu já volto, tá? Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.